GESIEL 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 Olha GESIEL Vou dizer uma coisa aqui, hein? Quero falar com a nega A nega, sabe o que ele fica fazendo aqui? Trocando o meu crachá pelo dele Salve aí, hein, GESIEL Ele quer ser menina Ele quer ser eu GESIEL é doido pra ser eu Mas não dá, GESIEL, não dá 11 horas e 35 minutos Estamos de volta com o nosso programa da Comunidade São as conversas que acontecem aqui nos bastidores, minha gente Um dia vocês vão saber Mentira, vocês não vão saber, não Gente, olha só Tem uma super dica pra trazer pra você A Joyce já tá aqui E a Joyce vai dizer pra gente Joyce, me conta aí É verdade que a Oi tem uma novidade aqui pra região? Não acredito Eu quero saber se é verdade Boa tarde, Márcia É verdade, sim? A Oi tem uma oferta especial pro DDD97 Pra nossa região Eu vou explicar direitinho E eu tenho certeza que o pessoal que tá aí nos assistindo Vem correndo virar um cliente Oi Porque tem muita internet e minutos pra falar Por um precinho camarada Porque é só comprar um Oi chip Fazer uma recarga de 14 reais E já leva 450 minutos pra falar com qualquer operadora do Brasil Mais 2,5 GB de internet por 30 dias no celular Tudo isso por uma única recarga de 14 reais mensal, Márcia Não Não acredito Acredite Pode rir, né, Joyce Só 14 reais Mas isso é bom, hein, Joyce Tu tá de papo comigo, Joyce Jamais É sensacional e não acaba por aí Sabe por quê? O Oi livre O cliente pode trocar minutos por internet E internet por minutos Quantas vezes quiser E é muito fácil Através do aplicativo Minha Oi No próprio celular Inclusive, Márcia Eu estou aqui com o meu Já tenho o meu aplicativo instalado E eu vou mostrar como faz Eu tenho aqui quantidade de minutos e de internet Faço aqui a conversão Volto Dependendo da minha necessidade Confirmo E o que é legal Eu não pago pelo serviço É exclusivo Para cliente Oi Totalmente gratuito Para tudo Mostra, Joyce Tá parada, Joyce? Quietinha Tá quieta? Agora tu vai me dizer Onde é que vende o chip da Oi Mas diz agora Não diz depois não Fala agora Tudo que é banca de jornal Padaria Loja de conveniência Loja de varejo Em todos os shoppings da cidade Que show, Joyce Obrigada, Joyce Boa tarde, Márcia Olha, eu vou te dar bom dia Porque já são 11h37, Joyce Ah Bom dia Bom dia Quando é que tu volta aqui Para trazer mais notícias Quarta-feira Então, Joyce Oi Até quarta Um beijo, Joyce Olha, gente São 11h37min Você que está aí do outro lado Acompanhando o nosso programa Da comunidade Continua com a gente Porque a gente vai trazer Para você Notícias Coisa de política Preste atenção Porque o Candiru Foi até as ruas Com o Gabriel Araújo Obviamente Para trazer para a gente A importância do voto O que que as pessoas Como é que as pessoas Estão vendo a política Nesse ano de 2018 Vai ter eleições aí Para presidente, governador Deputado federal Tudo isso E o que que as pessoas Estão entendendo Sobre a política Como é que eles estão vendo A política Eu adoro essas entradas Do Gabriel Araújo Porque ele sempre traz Umas coisas bem engraçadas Para a gente Vamos lá Candiru com o Gabriel Araújo Olá, eu sou o Gabriel Araújo E esse é o Candiru E em ano de eleição Viemos tentar descobrir Se as pessoas em Manaus Estão conscientes Da importância do seu voto Ou não Vem comigo Então, Daiana Me diz uma coisa Em dia de eleição É importante Porque você vai garantir O seu voto E escolher alguém Ou só porque tem ônibus de graça? Não, na verdade Nessa eleição que passou Não teve ônibus de graça, né? E eu tive que ir a pé votar Então... Como é a pé? Daiana, me diz uma coisa Tu acha que é importante votar? Sim Por quê? Bom... É... Pra mudar a realidade, né? Mudar não é a palavra certa Mas... Cooperar pra mudança Estamos aqui com o nosso amigo Antônio Tudo bem, seu Antônio? Tudo bem Diz uma coisa Só acha que não votando Ajuda a resolver o problema do país? Não De jeito nenhum Porque tem que votar, né? A obrigação nossa é votar Tem que escolher um candidato de presta, né? Nunca nem vi É importante votar pra mudar o país? É importante, né? Acho que o voto é principalmente Pra mudar o nosso país, né? Mudar a nossa escolha, né? É o nosso futuro que tá em jogo, né? Então quer que a gente chegue, né? Diz o seguinte É importante votar pra mudar a realidade do país? É... Na verdade é importante, né? Porque nós estamos precisando de alguém Que faça alguma coisa por nós, né? Porque realmente Hoje, diariamente Nós não estamos vendo nada, né? O que os pessoal estão fazendo aí de cima, né? Orlando, tu já vendeu o teu voto? Não Ninguém nunca me pagou, cara É importante votar consciente? Com certeza Tem que votar consciente E saber quem você tá votando, entendeu? Quantas balas na Mangaratáia tu vai precisar vender Se tu votar errado nessas eleições? Rapaz, muitas Bastante Mangaratáia, viu? Ave Maria Só acha que não votar vai resolver o problema do nosso estado? Acho que não Tem que votar? Tem que votar Pra poder resolver Você já vendeu o seu voto? Não, nunca É importante votar consciente? É Por que? Ai, eu não sei Ai, eu não sei Encontramos aqui esse Power Ridge do Amazonas Me diz uma coisa, irmão É importante votar pra mudar a história do nosso estado? Com certeza, né, mano? Tem que votar pra mudar as condições da cidade de Manaus, né? Que nós estamos precisando muito de um governador bem melhor do que esses outros que estão aí, né? Tá na promoção o voto? É na promoção o voto Ninguém quer colaborar comigo, ninguém quer colaborar comigo Quanto é que tá o bombom? Tem vários preços 25 10 15 E quanto é que tá seu voto? Meu voto? Meu voto não tem valor, mano Tem que ser uma pessoa boa, né? Acabamos encontrando aqui uma versão do Cristiano Ronaldo Já vendeu teu voto? Ah, não, não, não É importante votar consciente? Claro, cara, é importante, né? É importante ir votar consciente nas eleições? Com certeza, né? Tem que votar consciente E principalmente agora, nesses últimos dias aí, nesse último tempo Que nós estamos vivendo tanta corrupção, tantas coisas ruins Creio que o eleitor tem que realmente ter consciência em quem vai votar E o candidato que vai escolher pra votar Você já vendeu seu voto? Nunca, querido Tô com 100 reais aqui, o seu voto é que eu quero? Não Não vai não Ele não vai não Diz uma coisa, tu já vendeu teu voto? Nunca, jamais Já ofereceram dinheiro por aí? Não, nunca me deparei com essa situação Por isso, né? É Parece que cada vez mais a população está consciente de que ir votar é importante E principalmente, escolher com sabedoria os nossos futuros representantes Esse foi o Candiru de hoje e até semana que vem Bateu a fome? Eu tenho uma solução para o seu problema Churrascaria Fama, localizada aqui na Joaquim Sarmento, no centro A melhor churrascaria de Manaus Carne de primeira, preços acessíveis Localização perfeita Vem pra Churrascaria Fama E não é só churrasco que você vai encontrar aqui não Terminou seu almoço? Que tal um açaí frozen no grau aqui da Churrascaria Fama? Pois é E essa dica agora é pra você mulherada Tá pensando em comprar um look? Vai pra alguma festa e não sabe o que vestir? Eu tenho a solução pra você Loja Estanholanda, aqui na Rua do Comércio no Parque 10 As melhores lojas, os melhores looks, o menor preço E olha quem tá aqui comigo pra testar isso Brenna de Ana, essa musa pra falar É verdade, Brenna, que as lojas Estanholanda arrasam É verdade, Gabriel Aqui a gente encontra de todos os tipos de look Para todas as ocasiões A gente entra na Estanholanda e não sai sem nenhum look Porque aqui a gente encontra de tudo Então já sabe, né? Não sabe o que vestir? Vem pra cá Olha, você que tá do lado tá vendo, né? A gente leva aí uma piadinha, né? Pra poder falar desse momento político e tudo Mas é importante a gente levar isso sempre com muita seriedade E responsabilidade Então a gente tem que saber direitinho quem são os candidatos 11 horas e 43 minutos Aproveita o Finde Que já está na porta E vai curtir o Luau da Tucupi Vai ser lá no conjunto Águas Claras E você que tá do outro lado tá conferindo aí Algumas das atrações Nós trouxemos pra você Inclusive a Rafaela e o Igor Estarão lá, amanhã tá aí, ó Luau, Tucupi 11 de agosto Vai ficar lá no Recanto O Luau acontece no Recanto do Pinica Na Avenida Coletora Quadra H4 Casa 12 Loteamento Águas Claras Hoje com o advento dos aplicativos de endereço e tudo, né? Você não tem problema pra errar Ninguém vai errar Quem estará lá vai estar O DJ O Junior Oliveira Como é que é isso aqui, gente? Igor Oliveira Igor Oliveira Ô meu Deus, é o Igor Mas também com essa letra Como é que a pessoa entende? Igor Oliveira Beatriz Leal A Rafaela Richelli Que tá aqui Vai tocar junto com o Igor amanhã lá O Elmer Cruz Theo Bezerra E tem o DJ também Tiago Águila O DJ Tiago Águila Gente, muita música legal A partir das 7 horas da noite 11 de agosto Luau, Tucupi No Recanto do Pinica Jonathan Um beijo pra você Olha 20 reais o ingresso 25 com o copo personalizado Eu quero é o copo personalizado Vem cá comigo Com a Rafaela e com o Igor Igor, eu não errei teu nome É meu olho que não enxerga direito Rafa, vai ter lançamento de DVD solo? É isso? Show solo, né? Hoje vai ter lançamento da carreira solo No Resenha, viu gente? Resenha Vieira Alves Pra quem não sabe fica ali Na João Valério mesmo Na principal No Resenha Vieira Alves O Brasil é a partir das 22 horas Show, contrato pra shows Pra você Ó, meu 9432-2444 Daqui a pouco vai aparecer no rodapé 9432-2444 Tá aí, já tá aí no rodapé Aí Igor, contato pro seu show 9377-3386 99377-3386 O Instagram do Igor tá aí também E você Tantou o Igor Oliveira Tá aí, tá tudo certinho Tantou certinho o pessoal aqui Os créditos de vocês Mas é bom lembrar que amanhã É bom chegar cedo, viu gente? No Luau Pra pegar Mesa bacana, entendeu? Cadeirinha vai ser Exatamente É bom chegar cedo Que horas tá aberto lá pro pessoal chegar? 19 horas 19 horas Que horas começa o Luau? Começa às 20 20 horas, né? 20 horas começa o Luau Mas a partir das 7 da noite Você já pode chegar pra pegar um bom lugar Vamos com música? Vamos pro intervalo com música Lembrando Lembrando que o Luau vai ser uma versão sertaneja Uma edição bem sertaneja Fazendo uma viagem no sertanejo de todos os tempos E é o sertanejo universitário Aquele sertanejo calminho Que é bem característico É um mix, né? A gente foi fazer um mix de De recente e clássico E antigas também, né? Clássicos que marcaram também A galera que ama o sertanejo O nosso santo bateu Vai ter essa música Vai entrar também Vai entrar também 11 horas e 46 minutos Vamos pro intervalo com música Com a Rafaela e com o Igor E daqui a pouco a gente volta É, já tá ficando chato, né? A injeção de saco, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto você tá indo Eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se que dói em mim, doer-se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora Quando olhar pra trás já fui embora E quando olhar pra trás já fui embora E quando olhar pra trás já fui embora